Vamos lá, Rio Mar, quer dizer que essa semana a Easy Help tá arrebentando? Exatamente, pacotão aqui que você vai levar, pronta entrega, um Pentium 3900, com DVD pra transformar seu computador de cinema, teclado multimídia sem fio, acompanha essa impressora da Xerox, subwoofer, tá uma loucura esse computador. O preço, R$ 1.899 a vista, você pode financiar em 0 mais 24, de R$ 131,68, da primeira pra 60 dias. É na Avenida Conselheiro Carrão, R$ 3.190, na Avenida Interlagos. R$ 3.698, o telefone é 563-18840, aqui é 6942-4099. Vem pra Easy Help.